Olá, tudo bem? Meu nome é Nilmar Eloy Kerber, sou diretor da empresa Mundo Alcalino. Eu venho hoje apresentar a todos os testes dos nossos produtos, dos nossos aparelhos de água alcalina. Temos aqui o nosso Aqua Prime Compact, um aparelho bonito realmente, bem pequeno, compacto em sua casa. Temos o nosso Aqua Prime, que é um aparelho já um pouco maior, com reservatório de 2,5 litros, água gelada natural, é um produto fantástico. Temos o nosso Aqua Clean, o nosso líder na linha de aparelhos, na linha de água natural. Então esse aqui é um aparelho que vai transformar a sua água da torneira em água 100% alcalina, com o RP negativo, antioxidação, né? Que isso é muito importante para destruir os radicais livres. Nós vamos fazer um teste também hoje, para mostrar aqui a questão do pH da água. Nós temos um aumento do pH fantástico, então a água é alcalina realmente. Vocês vão acompanhar esse teste. E nós vamos estar fazendo um teste também, para mostrar a tensão superficial baixa. Nós vamos usar aqui um teste fantástico, usando aí o chá, onde você vai ver que a nossa água é uma água muito mais leve. Então vamos lá aos testes. Primeiro nós vamos fazer o teste do pH. Nós vamos entender então qual é o pH da nossa água, tá bom? Então eu tenho aqui refrigerante, eu tenho aqui uma água mineral com gás, tenho aqui uma água mineral sem gás. Vocês vão entender que a água mineral, tanto com gás como sem gás, há uma certa alteração. Então vamos lá. Vamos começar os testes. Vamos fazer o teste com a água da torneira e vamos fazer o teste com a água do aparelho. Então eu vou usar um, uma hora eu vou usar outro, tanto faz. A qualidade dos produtos é o mesmo, por isso que eu vou usar esses dois aqui, para você realmente ver que a qualidade da água não importa o modelo. Ela é a mesma qualidade de água realmente fantástica. Então vamos lá. Seguindo aqui, nós vamos então pegar o refrigerante, né? Nós pegamos já um refrigerante grande aqui, pegamos ele de limão, para que a cor apareça bem. Você vai acompanhar agora, na tela, também a tabela de pH. Então como que funciona o pH da água? Nós temos uma tabela de pH que ela vai de 0 a 14. Então 0 significa o pH mais ácido e 14 o pH mais alto. Qual é o pH ideal da água para que a gente possa consumir? O pH ideal, ele tem que estar no nível do pH do sangue ou acima, que é muito melhor ainda. Então o pH do nosso sangue, ele está na casa de 7.45 e ele cai muitas vezes para 7.35. Então é o máximo que o pH sanguíneo cai. Então o nosso organismo, ele tem um organismo ali de 7.45 para 7.35, ok? Então eu tenho que tomar uma água como, Nilmar? Qual que é a água que eu devo tomar? Uma água ideal é uma água acima disso. Então nós temos aqui produtos que vão mostrar que a nossa água vai até 9, 9.5, né? Depende da vazão do produto, mas ele vai de 8.5 a 9.5. Então é isso que o nosso produto faz. Vamos colocar aqui agora a água com gás. Então o primeiro copo está ali a água com refrigerante. Segundo aqui a água com gás. Terceiro, nós vamos colocar a água mineral de garrafinha sem gás. Está aqui, pronto, né? E por último nós vamos pegar a água de um dos nossos aparelhos. Então vamos pegar primeiro o da água natural aqui, ó. Vou pegar, vou pegar aqui da água natural, tá? E aí, ó. Ó, o produto funcionou. Pronto, fechei. Aqui é o da água natural. E vou usar uma outra, diferente até, mas vou usar aqui para pegar a água da torneira, tá? Vou fazer porque a gente vai mostrar também a água da torneira, que é a mesma água, né? Aqui, ó. Essa pecinha está adaptada a esse aparelho nela, tá? Então aqui é a água da torneira, ok? Então vou deixar aqui a tacinha diferente, mas a gente vai ver a coloração da mesma forma, tá bom? Então primeiro vamos fazer o teste com esse daqui. Isso aqui é o reagente de pH. A cor que a água ficar é a cor da tabela do pH que você está vendo aí no vídeo, tá? Então a tabela está aí para você acompanhar a escala. Então vamos lá. Primeiro nós vamos dar, ó, quatro gotas no refrigerante. Quatro gotas na água mineral com gás. Quatro gotas na água mineral sem gás. Quatro gotas na água do nosso aparelho. E vamos dar quatro gotas na água da torneira. Então perceba só uma coisa, né? Vamos mexer agora. Olha só. Refrigerante, água mineral com gás, água mineral sem gás, água da torneira. Na região que eu estou fazendo esse vídeo é no norte. A água realmente é muito ácida, né? E aí a água do nosso aparelho. Então veja só. Que todas as águas, incluindo o refrigerante, deram realmente uma coloração muito ácida. Então se você acompanhar na tabela de pH aí que você está vendo no vídeo, você está vendo que essas águas elas deram na tornação o quê? Do laranja, né? Do amarelo para o laranja. Ou seja, todas estão com pH abaixo aí de quatro, né? De quatro chegando até mesmo para baixo. Então essa é a realidade das nossas águas aqui. Essa água aqui ela marcava no rótulo. Eu tirei o rótulo porque nós não vamos mostrar a marca. Mas essa água aqui, por exemplo, ela marca no rótulo o pH dela 4, 4.10. Então quer dizer, está nessa linha mesmo, né? De indo já mesmo para o laranja. Então o reagente mostrou isso daí, ok? Então vamos ver agora com o pH-metro, que é o teste de pH eletrônico. Nós vamos depois aproximar. Eu quero mostrar primeiro aqui o refrigerante, para que vocês tenham uma ideia, tá? E eu vou aproximar. Vou colocar aqui no refrigerante. Então olha só, aproxima um pouco essa filmagem para a gente poder ver bem. Olha só. Então o pH está aí na casa de 3. É isso? Ó, deixa eu olhar aqui. 3.3, olha só. Então o pH do refrigerante é isso. Ele chega a cair até às vezes para 2, 2,5, depende do refrigerante. Deu para ver bem, né? É isso aí? Deu para acompanhar? Ok. Tá? Esse é o refrigerante. Se eu pegar a água aqui com gás, né? Ela vai dar um pH parecido. Só que ela sobe um pouco. Olha só. Subiu para 4,2. Ok? Então tá aí, ó. Tá vendo? Aproximando. Beleza. Tá? Agora, se eu pegar todas as águas, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Essa daqui vai dar, ó. Na casa de um 5. Deixa eu olhar aqui para te falar precisamente. 5. É, deu 5. Por isso você vê que ela é um pouco mais amarelada do que a outra. A outra é mais vermelha. Beleza? 5. E agora nós vamos pegar então a nossa água, que é o que importa, né? Sempre tirando o excesso aqui apenas. Vamos pegar a nossa água, tá? E olha só. Eu vou colocar aqui e vou te falando. Primeiro você vai vendo aqui subir o pH. Olha só, o pH subindo, subindo, né? Aproximou aí, tá dando para ver? Bem, né? Ó. Então nós estamos aí, ó. Vamos ver o pH. 8,6. Olha só. 8,6, né? 8,7. Olha só. Então esse é o nosso pH, né? Pegou uma água extremamente ácida, né? Vamos pegar agora a água da torneira para mostrar. Porque o produto pegou essa água aqui. Pegou essa água aqui, que era a água da torneira. E jogou aí para 8,6, 8,7, né? E subiria até mais. Então olha só. Vou colocar aqui, ó. E ela vai começar a cair, ó. Vai caindo. Vai caindo o pH. Tá descendo. Então essa aqui é a água da torneira. Deixa eu só dar uma olhada. Para mim te falar aqui, né? Porque às vezes, se você não está bem no vídeo, ó. 5,2 aqui, ó. Olha só. 5,2 e caindo. Olha só. 5,2 e caindo. Então veja que é uma água que partiu de 5 e foi para 8,6. Então nós tivemos aqui uma subida de pH de 3,5 aproximadamente. Isso é o que o nosso produto faz. Então nós temos um elemento filtrante especial, que depende da região do Brasil, nós precisamos subir até 4,5. Então é o elemento de super pH. E temos o elemento normal, que é o pH que sobe entre 3 e 3,5. Tá bom? Seguindo então, nós vamos fazer agora o teste do quê? Vamos seguir aqui fazendo o teste do Redox. O Redox é para mostrar o quê? Como a água é antioxidante. Então nós temos a água oxidante e a água antioxidante. E nós temos um aparelho que mede isso, que é esse aparelho aqui, chamado o RP Minter. Nós vamos depois aproximar para mostrar para vocês. Só que para isso eu vou fazer o seguinte. Olha só. Eu vou jogar todas essas águas fora, tá? Vamos jogar fora. Eu vou passar, inclusive, aqui uma água nos copos, para ficar todo limpinho. Porque nós não podemos fazer muita mistura. Então eu vou usar aqui a água da torneira mesmo, mas para poder tirar o reagente, porque o reagente altera o Redox. Então vamos lá. Uma jarra. Eu vou agora deixar, não vou fazer com a água com gás, porque a gente faz casquato, porque a água com gás é a mesma coisa praticamente da água sem gás, tá? Então vamos lá. Ok? Todos os copos aqui, ó. Nós não vamos ter nenhum tipo de corte realmente para o negócio ficar, né? Para ninguém ficar com dúvida nenhuma. Ó. Tirar aqui só o excesso da água, que já não vai ter alteração nenhuma. Olha só. Pronto. Então vamos lá. Seguindo, vamos para o teste do Redox. Vamos começar novamente agora com a água. A água não, desculpa. O refrigerante, né? Que nós sabemos que o pH do refrigerante sempre é menor do que qualquer água, né? E ele é muito prejudicial ao nosso organismo. Vamos pegar aqui essa água, então, que é a água mineral, que é a que você compra. A de garrafinho ou a de garrafão, a mesma coisa. Às vezes a de garrafão é pior ainda, né? Então vamos lá. Aqui nós vamos agora pegar a água da torneira, tá? Olha só. Adaptação aqui, água da torneira. E nós vamos agora pegar a água do aparelho. Então, né? Sempre tirando aqui o excesso, a água do aparelho. Olha lá. Vamos lá. Viramos aqui a chavinha. E ele vai estar abastecendo a água do aparelho. Olha aí. Um aparelho que sai uma água aí na média de 50, 60 litros por hora. Não é um aparelho, então, tão fraco, né? A velocidade é boa. Olha aqui. Então é isso aí. Temos todas as águas. Estão aqui prontas para a gente fazer o teste, né? Nós vamos fazer o teste agora do Redox. Ok? Então, aqui é o aparelho que mede. Quando a escala é positiva, ela é oxidante. Quando a escala é negativa, ela é antioxidante. Nós vamos tentar dar um zoom depois, bem aproximado, para que vocês vejam. Então vamos começar aqui pelo refrigerante. Refrigerante. Colocamos o sensor dentro do refrigerante. E nós vemos aí que a escala vai para o positivo. Então ela deu 253, deve estar subindo um pouco. E positivo, não tem sinal de menos nenhum. Depois você vai entender que vai aparecer um sinalzinho de menos no aparelho. Ok? Agora nós vamos aqui, vamos lavar para tirar esse excesso aqui do refrigerante, para não ter alteração, para a gente ver a realidade dessa água, a água mineral no caso. Olha só. A água mineral aqui nós temos então, olha, um Redox de 200, já está aqui em 244, 45 e subindo. Então é uma água extremamente oxidante, é positivo. Então essa água, ela é oxidante. O que a oxidação da água faz? Ajuda o seu organismo a desenvolver mais radicais livres. Então, está aqui, 263, 64, 65 e subindo. Vamos agora para a outra água, que é a água da torneira. Vamos tirar agora só o excesso aqui e vamos para a água da torneira. Colocando na água da torneira, nós já temos aqui, olha, 260, 268, dá uma olhada, 268 positivo. Então uma água extremamente oxidante. E agora nós vamos então para o teste da nossa água, né? Todas elas são oxidantes, então vamos limpar bem o medidor, porque agora nós não queremos alteração na nossa. Olha lá. Então vamos pegar a água aqui do nosso aparelho, né? E vamos colocar o medidor. Rapidamente ele vai fazendo isso, ele vai para a escala negativa. Ele foi zerando, zerando, zerando e foi para a escala negativa. Entrou o sinalzinho de menos, tá? Então deixa eu dar uma olhada, ó. Já está em 280 negativo. Olha só, mais de 300 já. Passou de 300 negativo. Então agora você olha nesse ladinho aqui, tem um sinalzinho de menos. Veja que tem um sinal de menos, tá ok? Então olha só, esse sinal de menos é o que faz o diferencial. Então se eu tiro daqui, ele vai subindo e vai para o positivo. Olha só, né? Provavelmente ela vai subindo. Ó, se eu pegar outra água, o sinal de menos some e vai para o positivo, ó. Positivo na hora. Sumiu o sinal de menos. Ok? E se eu tiro ele daqui e pego a minha água aqui, que é a água do nosso aparelho, ó. E coloco, ela vai para o negativo. Então a nossa água, ela dá mais, né, de 300 negativo. Olha só, olha que coisa linda. Mais de 300, né? Então a gente está aproximando bem para você ver. Então a nossa água, queridos, ela é extremamente antioxidante. Ela pegou uma água de mais de 300 positivo e colocou para menos 300 negativo. Um poder de antioxidação fantástico. Então essa água, ela vai destruir os radicais livres, fazer com que o teu corpo não tenha o envelhecimento celular precoce. Então você vai rejuvenescer tomando a água com antioxidantes. O antioxidante, ele é fantástico realmente para evitar o envelhecimento precoce a nível celular. Então nós temos com o antioxidante esse poder. Então em cada copo de água desse que você tomar, você vai ter esse poder de antioxidação. Ó, mais uma vez, olha só, mais de 300, olha só. Até onde é que está indo? E só aumentando negativamente a antioxidação. Beleza? Então vamos parar por aí. Ele chega até, quando você tem ele na sua casa, normalmente ele vai até menos 400, né? A média é 300. Mas se a oxidação não for tão grande, é porque tem casos, tá? Tem regiões do Brasil que a oxidação da nossa água, ela passa de 500 positivo. Então tem regiões aí, região de Recife do Nordeste, por exemplo, onde nós temos uma unidade, onde eu faço par da unidade lá também, nós temos ela até mais de 500 positivo. E aí ela vai jogar para menos 300. Se a tua região ela está 300, 400, ela vai jogar até para menos 400. Então a média é cair mais de 800 pontos de URP negativo. Fantástico para o nosso organismo. Beleza? Eu vou novamente só jogar essa aqui rapidinho, agora não preciso nem fazer a limpeza dos copos, que eu vou manter a mesma sequência aqui, que nós vamos na verdade agora fazer só um teste, vamos fazer com três tipos de água. Vamos fazer com a água da torneira, que é o teste final que nós vamos fazer, usando agora o chá. Então que teste é esse que nós vamos usar o chá? Esse teste do chá é o teste para mostrar o poder de leveza que a nossa água tem, a tensão superficial baixa da água. Então nós vamos mostrar o quanto a nossa água tem a tensão superficial baixa. Então nós vamos deixar o chá aqui e eu vou explicar como é que vai funcionar o teste. O teste é o seguinte, eu vou colocar aqui a água mineral novamente, nesse copo. Vou pegar aqui a água da torneira, água da torneira e vamos pegar aqui a água do aparelho. Então pode ser qualquer aparelho, eu vou pegar desse agora, porque eu não fiz com a água desse aparelho ainda, né? Então vamos fazer com a água dele. Temos a água daquele, temos a água desse, para vocês verem realmente que é a mesma coisa. Temos a água da jarra, né? A jarra depois no final eu vou fazer, isso aqui é uma jarra magnética e principalmente alcalina, ela tem pontos de imã e também é alcalina, tá? Você coloca a água na parte de cima, ela desce e alcalinizando e também fazendo uma filtragem através do carvão. Pronto, aqui está pronto, né? Nossa água do aparelho está aqui. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mostrar o quanto a nossa água é mais leve e para provar que a nossa água tem uma tensão superficial baixa e é bem mais leve, nós vamos estar colocando chá, saquinhos de chá nas três águas. E o que vai acontecer? A água que for mais leve, a água que tiver o poder realmente de ser uma água com uma tensão superficial bem baixa, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai extrair a essência do chá. E isso mostra que a água é muito mais leve. E a água quanto mais leve for, melhor ela vai desintoxicar o teu organismo. Então nós vamos aqui, colocar os três saquinhos aqui, olha só, os três saquinhos, tá? Aqui dentro e nós vamos pegar, colocar os copos próximos e nós vamos mexer. Depois eu vou pegar eles na mão para vocês verem. Ó, vamos pegar aqui e depois eu aproximo um pouquinho isso daqui. E vamos agitar os três saquinhos de chá, olha só. Estamos agitando. O que está acontecendo? Já está dando para ver de imediato. Olha só o que está acontecendo. A água alcalina, que é aquela da ponta, né? A última que eu peguei, ela está extraindo a essência do chá. Ó, esse daqui, ó, penetro aqui dentro, coloco aqui, ó, os dois que não são alcalinos. Ó, o que que acontece? Ele não suga a essência do chá. Então mostrando o quê? Que essa água é mais pesada. Agora, olha só, vou fazer só com essa aqui um pouquinho agora, ó, vou afundar igual eu fiz no outro, ó. Que aí ele vai soltar mais ainda. Então o que que aconteceu aqui? A água alcalina, ela extraiu a essência do chá. Isso prova que a nossa água, a água realmente que sai do nosso produto, ela é extremamente leve para o nosso organismo. Então você deve usar esse exemplo do chá e pensar assim. Todos nós temos células que recebem alimentação todo dia. E infelizmente a nossa alimentação, ela tem muita toxina. Ela tem muita coisa que não deveria. Então você tem ali muitas toxinas que vem através da alimentação. E quem que faz a limpeza dessas células? A água. Só que a água comum, se você tomar uma água dessa, ou se você tomar uma água da torneira, passado por um purificador comum, muitas pessoas têm purificadores bons para purificar a água. Mas não tem o poder da alcalinidade. Não tem o poder dessa diminuição da tensão superficial da água, nem é antioxidante. Então se você toma uma água comum, o que que acontece? Ela não vai ter o poder de extrair das células aquelas toxinas e aquela contaminação que está lá. Então a tua célula não recebe uma limpeza do jeito que deveria. E também tem um outro problema. As tuas células, por não receber a limpeza, ela também não recebe uma hidratação da forma que deveria. E agora aqui não. Nós provamos que a água alcalina, a água dos nossos aparelhos, ela tem uma tensão superficial tão baixa que ela vai fazer uma limpeza no teu organismo muito melhor. Então você vai ter um organismo muito mais limpo e muito mais saudável. Então é isso aqui que comprova realmente o poder da nossa água. Mostramos o teste de pH, mostramos o teste da antioxidação e mostramos o teste da tensão superficial, que é o que prova que a nossa água vai realmente limpar o teu organismo. Então um organismo limpo, um organismo com o pH alto, no qual quando se aumenta o pH, se aumenta o oxigênio da água. E o oxigênio aumentando no seu corpo, você vai ter uma renovação celular perfeita. Então todo o teu organismo vai se renovar melhor, vai ficar mais limpo e além disso você vai ter íons negativos, que é a antioxidação, fazendo com que o teu envelhecimento precoce não aconteça. Então é uma água que vai realmente fazer com que você viva melhor. Esse produto, ele é um produto que ele te oferece tudo isso. Então assim, acesse agora o nosso site, acesse a nossa loja virtual, que vai ficar o endereço aí nesse vídeo também, para você realmente poder tirar as dúvidas, ver o preço e se quem te mostrou esse vídeo, quem publicou esse vídeo para você, entre em contato com ele, de repente ele tem uma promoção bacana para você e você vai conseguir, através dessa promoção, através desse seu amigo, o contato para poder adquirir alguma dessas nossas máquinas. Beleza? Então ficamos aqui, né? Eu vou só, por último, para encerrar, só fazer, que eu prometi que eu ia fazer o teste aqui da água da jarra também, né? Então nós vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos pegar desse aparelho aqui, né? Rapidinho, olha só. Vamos pegar aqui, a água nessa daqui da torneira novamente, né? Só para a gente mostrar a diferença. E vamos pegar aqui a água desse aparelho aqui mais uma vez, olha só. Então para vocês realmente verem que todos os nossos produtos, ó, água daqui, água saindo daqui, ó. Vou passar o chá aqui para trás, tá? Ó, temos aqui a água da torneira, água do aparelho, água do outro aparelho, né? E essa aqui é a água da jarra, olha só. Então vamos lá, veja só, ó, água da torneira, ácida, água do nosso aparelho, água da nossa jarra, do nosso aparelho, enfim. Todos os nossos produtos vão te dar uma água 100% alcalina. Olha só, água alcalina e água da torneira ácida. Então é isso aí, qualquer produto faz a mesma coisa, essa é a contraprova. Muito obrigado pela paciência, espero que você adquira um produto nosso. Até a próxima!